E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Gatochi. Galera, vamos para mais um vídeo aqui no canal. Dessa vez a gente vai continuar com a nossa série de GTA V Online, sem glitch, sem mod menu e sem hack, beleza? Se você for novo, meu amigo, seja bem-vindo. Se não for inscrito, não esquece de se inscrever e deixar aquele like para ajudar o nosso canal. Galera, vamos que vamos para mais um vídeo aqui no canal. Lembrando a vocês, eu estou fazendo esse serviço, a maioria é tudo para iniciantes, né? Tem muita gente que já tem muito dinheiro, não precisa ficar fazendo isso mais. Mas, aquela galera que quer conhecer o jogo, quer conhecer mais do GTA V Online, é só assistir o canal, vai ter muito conteúdo de GTA V Online no canal. Beleza? Vou apertar óbito dessa vez, sem muita enrolação. Vou vir em GTA V Online, serviços, jogar serviços, criado pela Rockstar. E vamos continuar com as nossas missões, cara. Tá show de bola e tá dando uma boa grana. Deixa eu ver o serviço que eu vou fazer hoje. Acho que eu vou fazer isso aqui, tem um bom desconto. Deixa eu ver, vou procurar mais outro aqui. Carabina na turbina. Tem muita coisa para a gente fazer, hein? Caminhão, esse daí. Ó, conexão Los Santos. Show de bola essa missão, hein? O trailer. Tem muita coisa, cara. Tem muita coisa mesmo para a gente fazer. Roubo nas docas. Vou fazer isso aqui, roubo nas docas. A gente vai fazer a noite, como é um roubo... Lá na parte do... Esse cara, que é tipo um... Lá na praia, né? Como é aquele bagulho que chama? Cara, esqueci o nome da parada lá. Sei que é lá na docas. Então aqui, dificuldade de ser deixe difícil. No porto, né? Lá no porto, cara. Esqueci o que é do porto. Então, dificuldade de ser deixe difícil. Confirma as definições. Deixa aberto mesmo que eu vou jogar sozinho. Deixa eu ver qual o level. Esse CV ser disponível a partir do level 40, beleza? Lembrando a vocês. Disponível a partir do level 40. Confirma as definições. Apertar para jogar. E vamos se divertir um pouco, malandrão. Vamos se divertir um pouco esse GTA, ó. Tá show de bola. GTA aqui, tá show de bola. Eu tô louco para comprar carro, cara. Eu quero comprar carro. Eu quero comprar carro. Eu só tô com essa bagaça aqui desse sentinel. E eu vou com ele por causa que... Acontece esse lugar, se você precisa pegar a couve em um carro, né, cara? Senão você acaba tomando muito dano. Lembrando a vocês, galera, que vocês precisam ficar em torno de 15 minutos dentro do serviço. Esse aqui eu não vou cortar nada. Eu vou passar aqui na loja de arma na Monation. Pra eu comprar umas bombas adesivas. Lembrando a vocês que, como eu falei, como eu tava falando, é que vocês tem que ficar em torno de 15 minutos dentro do serviço, cara. Vocês ganham o máximo de dinheiro que a missão pode pagar pra vocês. Vou pegar umas bombinhas adesivas que eu tô sem. Vou encher. 25. Granada, eu não preciso. Granada. Granada eu consigo fácil, né? Mas eu vou pegar umas duas granadas, vai. Certo. Eu preciso de munição de teleguiado, que eu não tenho. Será que eu preciso fazer alguma parada? E é cara, hein? Aí a gente... Teleguiado vai ajudar demais a gente, cara. Outra coisa que eu não peguei foi o lanche, mas... Esse serviço aqui, comer nas docas, deve ser fácil de fazer. Então eu não preciso de teleguiado. Partiu, galera. Tem umas... Tem umas tranqueiras aqui na rua. Será que eu levo uma pra morrer lá também? Fugiu. Parei com tudo e ela fugiu. Você é louco. Também eu vou... Pegar perto de uma puta aíada daquela lá. Garota de programa e vou... Com tudo e a mulher vai sair vazada mesmo. Não importa se ela é garota do programa ou não. Você tem que ter respeito, né, cara? Não chegar a tropa lá na mulher lá, pisando por cima. Isso é um trabalho. Um trabalho pra elas. E aí estão trabalhando. Não estão roubando, nem matando. Não estão fazendo nada de mais. Se ela quer trabalhar assim... Quem é nosso pra falar alguma coisa? Tem muita gente que reclama, que fala, né? Mas... Pra mim, cara. Trabalho é trabalho. Se ela quer ganhar o pão de cada dia desse jeito... Quem sou eu pra falar alguma coisa? Né, galera? Então... Vamos que vamos, meu amigo. Preciso ficar 15 minutos, hein? A gente precisa roubar um caminhão, né, galera? Se roubar um caminhão assim, não é difícil não de fazer. Tô fazendo esse vídeo no GTA à noite, porque... Quando é assim no porto... Eu prefiro ir à noite, que é mais fácil. Pra quem tá assistindo, não sei se é muito bom fazer vídeo à noite. Mas vocês sabem, né? Eu não tenho muito tempo de ficar esperando o GTA ficar de dia. Aí ver você entrando no serviço lá e é à noite. Aí é osso, cara. Nossa, tava longe, hein? Opa! Opa, opa, opa! Alguém pode abrir? Ei, cara, tem um cara aqui. Ei, lasqueira. O que eu tô ali? Não é coisa boa, hein? Precisamos dar conta desses caras. Não é coisa boa, cara. Não é coisa boa. É, eu tô aqui. Vamos lá pra dentro agora. Agora a adversão vai começar. Cadê? Nossa, são muitos. Muitos! Essa arma aqui não é a carabina, não. Nossa, tem muitos. Tem muitos. Nossa, eu sabia que eu ia morrer. Eu parei muito próximo deles. Não posso morrer de novo. Não tenho cobre! Você está em um... Não tem jeito! Não tem jeito! Aaaaaah! 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 Calma, galera. Agora é calma. Aaaaaah! Aaaaaah! Pessoal, eu vou te matar! Eu vou te matar! Acabando, já era. Falado ou aquele lado lá? Filha da mãe! Tá abrindo outro por aqui, mais dois. Tem muitos, cara. Será que eu tenho lanche aqui? Vamos pra cima. Tem um cara bem aqui, ó. Eu não acho que você deveria ser, cara. Yo, cobre-me! Você tem que ir embora agora. Aqui ele é privado. Você, cara. Não! Estúpido, cara. Caraca! Aqui atrás. Quase lá, galera. Quase lá. Demorei, hein? Você f*** com o errado soldado! Acorda pra pegar o caminhão e sair vazada. F***-me! Eu não fui embora! F***-me! Estupero a ajuda! F***-me! Tupendo crueldade! F***-me! Helicóptero e tudo, cara. Vendo pra onde, Gadosh? Pra cá. Merda, cara. Boa. Helicóptero e tudo. Passei direto. Vai ser osso, galera. Essa aqui é... Pra abrir o portão ainda. Ô, meu Deus do céu. Você é maluco, cara. Malandro. Essa vai ser treta, hein? Gravaram ali. Esse é um servicinho que... Vai da frente, mulher. Vou passar por cima, mano. Vou parar. Eu não vou parar, cara. Vou parar nada. Sai fora. Quase batendo o posto. Nossa, velho. Quase que eu morri, ó. Deveria que eu abri o inventário e comi lanche, né? Se não, eu ia morrer. Você tá maluco, velho. Em 13 minutos eu já passei direto. Vou entrar na próxima. Vou fechar. Vou fechar. Tá milhão. Essa aqui é da hora, hein? Essa é da hora, galera, pra fazer. Show de bola, cara. Essa aqui é... Gostei, velho. Gostei mesmo. Nossa, os malucos quase me matam. É preciso de lanche. Inventário, lanche. Tem que fechar ele na parede. Na mureta ali. Senão você se ferra. Olha o quanto tem. Jogar na pronta mão. Jogar na pronta mão. Assim a gente consegue escapar um pouco deles. Ele tá maluco, velho. Isso aqui é... Esse serviço aqui é show de bola. Tá atirando ainda. 10 minutos, cara. Nossa, demorei, hein? Nossa. Tá maluco. Pronto. Os caras não vêm mais, não. Uma coisa. Antes de eu terminar esse vídeo, cara. Lembrando a você que você tem que ficar 15 minutos, galera, dentro do serviço. Até... Pra você ganhar o máximo de dinheiro que você vai ganhar. Você vira que eu tô com o quê? Quase 15 minutos de vídeo. Então, eu... Eu ganhar o valor todo, eu preciso ficar em torno de 15 minutos dentro do serviço, cara. Senão eu não consigo ganhar o máximo de dinheiro que a missão pode pagar pra mim. Eita lasqueira. Ó a frente do caminhão. Ó a frente do caminhão. Ó a frente do caminhão. Vamos dar uma olhada. Ó como é que tá isso aqui. Ó como é que tá isso aí. Você tá maluco, cara. Você tá louco, velho. Ó a frente como ficou. Você é doido. Beleza, galera. Vamos entregar lá e vamos ver quanto que a gente ganhou. Certeza que a gente ganhou uma boa grana, cara. Eu passei um tempo bom na missão. Então, a gente ganhou aquela boa grana. Vamos entregar. Eu tenho o quê? Tem 16 minutos. Vamos entregar e vamos ver quanto que a gente ganhou, cara. Missão concluída. Ainda morri uma vez porque eu vacilei, né? Sabe que eu vacilei? A gente ganhou 18.360. É, não foi um bom dinheiro pra dificuldade. Mas vale a pena você fazer, cara. Show de bola. Gostei demais. A diversão foi, ó. 10. Não esquece de deixar aquele like. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Um abraço a todos e valeu. E falou, galera. Até mais.